Amigos e amigas ligados no nosso DF Alerta, Nicole, eu estou aqui no Ginásio de Esportes do Cruzeiro, onde hoje foi dada a posse ao Major Miquelo Bueno, que passou a comandar agora o 7º Batalhão de Polícia Militar. Mas antes, eu vou conversar aqui com a Coronel Ana Paula, a Comandante-Geral da Polícia Militar, mais uma comandante, uma mulher que está trazendo aí uma nova vida, dando um novo aspecto à Polícia Militar do Distrito Federal e nós vamos bater um papo com ela aqui em relação, primeiro, à posse do Major Miquelo Bueno e também às ações da Polícia Militar no âmbito do Distrito Federal. Coronel Ana Paula, boa tarde, bom dia, seja bem-vinda aqui ao DF Alerta. Eu estou, é o Wagner Relâmpico, a Nicole Lima está lá no nosso estúdio, também uma mulher que representa o nosso programa. Coronel, essa mudança aqui, qual foi a motivação de trazer o Major Miquelo Bueno para assumir o 7º Batalhão de Polícia Militar? Bom dia, bom dia, Nicole, bom dia a todos que assistem agora o DF Alerta. Essa é uma solenidade muito importante para a corporação, ela tem uma finalidade de mudança de ciclo, é carregada de significados e o Major Miquelo, quase tenente-coronel, está aí um dos motivos da mudança dele, ele está sendo promovido e vai assumir uma nova função que é muito importante para a corporação, muito importante para a sociedade, muito importante para ele, mas ele deixou um legado, deixou uma história, quase 10 anos, aí eu digo para a imprensa, tenho que agradecer todo o carinho que teve nesses 10 anos com o Major Miquelo, que foi o porta-voz da nossa corporação. Hoje a gente passa efetivamente para o Major Bruque, mas o Miquelo vem agora para comandar e o comando é muito importante para o militar, é uma função em que ele coloca toda a sua experiência e agora ele na função de tenente-coronel, ele vai comandar a região do sudoeste, octogonal e cruzeiro. Então isso aí para a corporação é muito importante, ele vem com toda a sua experiência e a gente com muita gratidão por tudo que ele fez nesse período enquanto porta-voz. Agora, coronel, e as mudanças dentro da PM depois que a senhora assumiu, a PM teve uma nova visão, um novo formato depois que a senhora assume o comando da Polícia Militar, quais são os próximos passos que a senhora pretende dar dentro da corporação? Então, a gente chegou primeiro com a preocupação muito importante com o nosso policial militar, que é com o cuidado da saúde mental e depois que a gente cuida de quem cuida, a gente sabe que a gente dá uma entrega melhor para a sociedade. Então é isso, a gente tem trabalhado muito no fluxo da carreira do policial, a gente tem um contrato de psicólogos, de psiquiatras, estamos investindo na parte esportiva, estamos contribuindo com o aumento, o incremento do efetivo, na próxima semana a gente vai ter um incremento de 1.200 policiais que entrarão para iniciar o curso de formação de praças, isso é muito importante por conta do déficit, isso ajuda a gente a diminuir a carga de trabalho do policial militar, porque é exaustiva, é estressante, isso aí a gente cuida da saúde dele também. Então, algumas outras providências que a gente tem tomado, de cuidados com os nossos quartéis, de verificar qual quartel que tem que mudar, as unidades, o nosso policiamento, os nossos planejamentos, as mudanças de comando e colocando sempre, eu vim da área de pessoal, colocando sempre cada um no seu local certo. Inclusive, isso que a senhora falou da saúde mental é fundamental, muitos policiais com problemas e a gente vê que está tendo uma mudança, os policiais já estão menos sensíveis a essa parte da saúde mental. Essa preocupação, desde o início do nosso comando, a gente teve essa preocupação, a gente sabe que isso tudo é em decorrência, é uma profissão que realmente requer um cuidado emocional muito grande, o policial tem, às vezes, segundos para tomar uma decisão no momento de estresse e ele tem toda uma gama de problemas ainda em sua casa. Somos heróis, somos vistos como heróis, mas corre sangue nas nossas veias e a gente tem que se cuidar. E é isso que eu tenho tentado fazer, estou fazendo, com contratação de psicólogos, com contratação de médicos, psiquiatras e com todo o apoio do governo do Distrito Federal para que a gente faça isso e dê dignidade ao nosso policial militar. Passar para esse novo desafio na carreira da senhora, como mulher, como profissional, como militar, e a gente sabe que a junção de todas essas coisas dão uma carga maior, mas a responsabilidade é para quem tem capacidade para exercê-la, coronel. Muito obrigada, Nicole, obrigada pela sua generosidade. Eu conto muito com a imprensa para que passe a informação com responsabilidade e eu sei que vocês fazem muito bem isso, então eu só tenho que agradecer e força e coragem eu tenho e conto com vocês. Muito obrigada. Agora, bater um papinho rápido com o Major. Major Rafa, e aí agora, esse novo desafio? É uma grande responsabilidade, a comandante-geral confiando no meu trabalho. Tudo que eu conheço de comunicação eu aprendi com o Major Miquelo e eu pretendo continuar essa boa relação, continuar esse bom trabalho com a imprensa para que a gente possa cada vez mais expandir os nossos horizontes e estar cada vez mais perto de vocês. Tá certo, Nicole, eu volto com você aí no estúdio e nós vamos continuar aqui, vamos bater um papo ainda com a coronel Ana Paula, com o Major Rafael Broque e o nosso trabalho continua. Eu volto com vocês para o estúdio.